Tudo que cresce tem raiz, tudo que se desenvolve tem dedicação, tudo que inova tem ensino E tudo que se destaca tem tecnologia Primeiro consolidamos a maior base, a educação, que começou em 1959, quando Senha Moreira, com muita visão de futuro, investiu na fundação da Escola Técnica de Eletrônica Francisco Moreira da Costa, a primeira da América Latina E depois teve continuidade com os investimentos no Inatel, Instituto Nacional de Telecomunicações NAFAI, Centro de Ensino Superior em Gestão, Tecnologia e Educação E no SENAI, Instituição Fomentadora de Educação e Inovação para o Setor Industrial Assim, todo o desenvolvimento do polo está ligado no ensino de eletrônica, telecomunicações, informática e administração Gerando 29% da mão de obra na indústria eletrônica de Minas Gerais E tendo a terceira maior concentração de empregos no setor eletrônico no Brasil Já o segundo passo foi a criação do APL, Arranjo Produtivo Local de Eletroeletrônica Construído por 153 empresas que trabalham em grande sinergia de colaboração Uma fornecendo para a outra e que gera um trabalho para mais de 14.700 pessoas Tudo começa com ampla pesquisa Depois vem o desenvolvimento A produção, a inovação A finalização com máxima qualidade Hoje já são mais de 14.500 itens fabricados voltados para grandes setores Como eletroeletrônicos, telecomunicações, segurança eletrônica, radiodifusão, eletromédicos, energia, automação industrial, predial e comercial Tecnologia da informação Sustentabilidade Construção civil Defesa Automotivo Iluminação Internet das coisas IoT Tecnologias educacionais E locação de hardware e software Com licenciamento de ferramentas de comunicação e produtividade Um verdadeiro polo de softwares Produção de placas eletrônicas, partes e peças Outro ponto alto do Vale da Eletrônica É a localização estratégica Próximo ao maior eixo de investimentos da América Latina Com fácil acesso aos grandes centros de negócios do país Como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte Fomentando um grande e rápido desenvolvimento econômico na região Além disso, conta também com um grande incentivo à exportação por meio de projetos setoriais Como o Projeto Setorial Eletroeletrônico Brasil Que fomenta as exportações brasileiras para diversos países Com destaque para a América Latina e Europa E sobram estímulos para fomentar o investimento e o empreendedorismo no Vale da Eletrônica Com sólida parceria com o poder público São disponibilizados terrenos, estrutura e incentivos de impostos governamentais Que contribuem imensamente para o desenvolvimento e sucesso das empresas Santa Rita do Sapucaí Também investiu em um ambiente amigável para a criação de novos negócios Com estímulos ao empreendedorismo que começa na época da escola E segue até a criação de diversas startups Com recursos, incentivos e estrutura operacional De modo que qualquer jovem consiga montar uma empresa nas incubadoras E para manter a tranquilidade, bem-estar e produtividade das famílias, trabalhadores e empresários da cidade Todos os anos são realizados investimentos que vão de segurança e saúde Até cultura e desenvolvimento social Apresentando índices exemplares em qualidade de vida Expectativa de vida de 74 anos A cidade também criou o projeto Cidade Criativa Cidade Feliz Uma rede colaborativa que une voluntários, instituições públicas e iniciativa privada Promovendo eventos e ações culturais em prol da qualidade de vida e do desenvolvimento humano Como Hacktown Festival de criatividade e inovação Que atrai cerca de 5 mil pessoas do Brasil e exterior Para 4 dias de palestras e atividades sobre temas variados Tudo isso, além de gerar lazer e turismo de qualidade Fomenta ainda mais o desenvolvimento das diversas potencialidades humanas Econômicas e culturais existentes na cidade de Santa Rita do Sabucaí E foi assim, com mais de 40 anos de investimentos em educação, pesquisa, desenvolvimento e inovação Que construímos e continuamos a investir no Vale da Eletrônica Um local produtivo e sustentável Que se tornou peça fundamental para um futuro de crescimento e prosperidade para todo o Brasil Invista em tecnologia Invista em inovação Invista no futuro Invista no Vale da Eletrônica Transcrição e Legendas Pedro Negri